O que vocês acham que eu faço? Eu coloco no mesmo canto, deve ter umas cinquenta pedras, vou colocar um quilinho e meio de farinha. Então é o seguinte, põe a bolsa no chão aí. Põe a bolsa no chão aí. Põe a bolsa no chão aí. Fica de costa aí. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Tá bom? Não. mas rapaz precisar disso tudo negão e aí e aí e aí e aí e aí Vou pegar aqui no pão, hein? Vou pegar a bolsa Não, não, você não Isso aqui? Último, último Isso aqui? Você tá com conhaçada? É parede de chubá, pô, é brincadeira, negão É brincadeira, ó É brincadeira, ó Tá uma câmera gravando ali, pô É pegadinha, é pegadinha essa pessoa É por isso que eu não cheguei falando muito Porque é pegadinha, pô, ó Tá gravando ali, negão Entendeu, ó E a pedra que eu falei pra você é pedra de construção Entendeu, pai? É pegadinha mesmo Sem tirar... É brincadeira, amor Ah, é que nós tá começando o canal agora, entendeu? A gente vai deixar uma tensão, tá ligado? A gente não tá com brincadeira aqui, viu? Agora você vê uma... Ah, eu sei, pô, eu sei De momento nenhum eu quero... entendeu? É tão sério Posso dar uma palavrinha, negão? Posso dar uma palavrinha, negão? Isso aqui? Eu não sei nem como falar, né? Pra vocês É... Cara, eu achei essa bolsa aqui na rua aqui E resolvi pegar a bolsa, né? Porque ela tava novinha Mas dentro dela tem mais ou menos um quilo A 700 gramas de farinha Com umas 50 pedras Qual o procedimento? Você quer ser preso? Vixão mesmo, hein, doido Oi? Você quer ser preso? Não, eu não ia vender Não, eu não ia vender É por isso que eu tô chegando em você, entendeu? Se você quer fazer um bom grado Não Quem perdeu, quem perdeu A minha intuito aqui é de devolver Porque quem perdeu eu ia achar E dela tá precisando, né? Quem perdeu tá precisando Então você vai no Moto GHC Armado Não, pô Eu ia deixar com vocês aqui mesmo Posso te mostrar só pra vocês verem só? Se eu mostrar isso aí, você vai preso Você vai preso, meu Não, pô Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não É farinha de fubá, pai É farinha de fubá Ó, desculpa aí Eu tô gravando pro canal do Youtube, pô Entendeu? Eu sou comediante Entendeu? Momento nenhum ofereci Eu falei que eu ia vender, entendeu? Ó a câmera lá do outro lado Certo? E a pedra que eu falei pra vocês é isso daqui, pô Pedra de construção Entendeu, pai? Desculpa a brincadeira aí Fechou? Obrigado, hein? Negão Desculpa aí mais uma vez aí Valeu, hein? Ó o nome do canal lá Cuidado Comigo E aí